Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniak e no vídeo de hoje eu tô trazendo um unboxing de um produtinho que eu comprei pela Shopee e vou abrir aqui junto com vocês pra mostrar esse produtinho. Pela foto vocês devem saber já que são fones de ouvido via Bluetooth. É a primeira vez que eu tô comprando com esse vendedor e vou ir fazendo aqui as minhas considerações ao longo do vídeo. Então, se você quiser conferir e pegar as indicações de fornecedores pra compras da China, continua aqui. Faz tempo que eu queria comprar esses fones e até que eu peguei uma promoção de um fornecedor lá no Shopee e resolvi de uma vez encomendar. Eu acabei passando o estilete aqui pra abrir o pacotinho e não tava gravando, mas vou regravar aqui o que eu tinha comentado. Então, tá aqui o pacotinho que chegou pra mim do correio. O vendedor ele declarou como 2,65 dólares, mas custou, se não me engano, uma média de 30 reais esse par de fones. Ele declarou como celulares e acessórios, não fui taxada, chegou certinho aqui na minha casa e até chegou relativamente rápido, em torno aí de uns 25, 30 dias mais ou menos. Lembrando que eu vou deixar o link do vendedor aqui na descrição do vídeo. Como eu acabei abrindo e não tava gravando, eu já vi que não veio nenhuma caixa de proteção a mais. Veio direto aqui dentro do pacotinho com plástico boi. Então, tá aqui a caixinha, essa caixinha, em pods 12, Android e iOS. Ele tem suporte, veio lacradinho aqui com plástico e eu comprei na cor rosa. Então, vamos ver aí se veio certinho. Aqui no pacote não tem mais nada, tá tudo ok a princípio. Então, com a ajuda do estilete eu vou abrir aqui. Vamos ver se veio tudo certinho aqui os boninhos. Não quer sair? Agora eu consegui puxar. Bem bonitinho. O materialzinho dele é um plástico com acabamento fosco. Aqui tá a bandejinha, veio com o cabinho pra carregar. Conectou aqui certinho. Depois eu vou fazer o teste pra ver se ele tá carregando. E aqui um manualzinho em inglês e chinês. Igual quando vem o manualzinho dos smartwatches. Ele é bem bonitinho, bem acabadinho. Aqui o botãozinho dele já piscou a luzinha aqui, já acendeu. Vou apertar aqui de novo. A princípio parece que tá funcionando tudo certinho. Estão aqui. Fiz o teste colocando ele pra carregar. Conectei uma tomadinha aqui no cabinho que veio junto com ele. E a princípio tudo ok. E agora com ele ligado eu vou tentar fazer a conexão. Porque ele funciona via bluetooth também, né? Do celular. Eu vou tentar conectar ele aqui pra ver se tá funcionando certinho. Então o bluetooth já tá aqui ativado. Tá aqui ligado. Tá com a luzinha acesa. A gente precisa tirar eles da caixinha. Ele já apareceu aqui no celular pedindo pra conectar. Tá aqui o i12. Vou clicar aqui pra fazer a conexão. Prontinho, ó. Já tá aparecendo conectado. Vou colocar um vídeo do YouTube aleatório pra ver se vai sair bem o áudio aqui pelos foninhos, tá bom? Eu fiz o teste aqui e deu certinho. Ele funcionou. Ele tem um volume até bem alto. Achei bem ok, bem bom. Até mais pelo preço, porque foi bem baratinho. Aí eu não sei se todo mundo já sabe como utilizar. Porque a primeira vez que eu vi eu confesso que eu me bati um pouquinho. Depois que você conecta no bluetooth, a caixinha aqui, a casezinha precisa estar carregada. Então, quando você for utilizar os foninhos, você precisa dar dois cliques que ele vai entrar em modo de ativação pro som sair aqui nos foninhos. Então, ele vai acender aqui os dois fones. Aí você pode retirar eles, ó. Primeiro eles piscam aqui e depois eles apagam. Significa que eles já estão funcionando. Ó, eles apagaram. Significa que eles já estão ok pra você ouvir a sua música, o seu vídeo aqui pelos fones, tá? E daí quando descarrega, é só colocar pra conectar, pra carregar. Igual eu mostrei o teste que eu fiz ali no vídeo aquela hora. Então, tá tudo certo, tá tudo funcionando. Não tem como eu mostrar aqui no vídeo o áudio saindo, né, o som. Mas eu achei o som bem ok. Principalmente pelo custo-benefício. E tô achando que vai dar boa revender esse daqui também. Vamos ver como que vai ser a aceitação do público. Mas tô gostando. Achei bem... O vendedor entregou rápido. Achei bem acabado o produto. A princípio, tudo certo. Eu vou usar ele por alguns dias ainda pra testar melhor. E volto aqui pra contar pra vocês, tá certo? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se é novo, se inscreve no canal. E sempre temos vídeos aqui com novidades de produtinhos importados. Temos também o nosso grupo no Telegram. Que também sempre fica o link aqui na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em participar, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.